Oi, gente! Esse é o canal Bruna Bels Crochê e seja muito bem-vindo. Então, hoje eu vim aqui mostrar pra vocês as minhas comprinhas. Ó, o que eu fiz? Comprei R$200,00 de material. É, R$200,00 dá só isso daqui. Então, comprei R$200,00 de material, dividi no cartão em três vezes pra pagar, porque, né, sabe como é que é. Só que eu tenho umas encomendas pra fazer e tava me faltando algumas cores. Então, eu fui obrigada a comprar. Ó, comprei um pacote fechado de cru, número 6, ó. Esse daqui tem seis rolos aqui dentro. Aí eu comprei... Peraí, deixa eu ajeitar a câmera. É porque eu tô segurando com a mão, geralmente eu não faço isso. Comprei seis rolos de cru, porque eu vou precisar de bastante cru daqui uns dias pra fazer uns trabalhinhos. Comprei dois azul piscina, número 6 também, que é aquele azul entre o azul bebê e o azul royal, porque eu tenho uma encomenda dele. E comprei também o azul mesclado, número 6 também, ó. Esse daqui. Só que o da foto que eu precisava era um que tivesse um tom de royal aqui no meio. Só que eu não achei, só tinha esse. Aí, assim, se mais pra frente eu achar antes de fazer o tapete, eu vou comprar ainda. Mas se eu não achar, vai ter que ser com esse daqui mesmo, que é uma flor, né? E aí o centro é em cru e aí a beiradinha, o bico e o babado é de azul piscina. Nossa, tá difícil segurar essa câmera, hein? Aí é uma encomenda que eu tenho. Comprei um vermelho, porque eu vou precisar fazer algumas flores, se eu não tinha. Comprei o verde bandeira, porque eu também vou precisar fazer algumas folhas, eu também não tinha este verde. E comprei o rosa, que é pra fazer uma toalha de mesa, que tem algumas flores. E as flores são em rosa e eu não tinha rosa, eu só tenho mesclado vermelho. Aí, o cru é pra fazer também essa mesa, essa toalha de mesa. Gente, é muito ruim segurar a câmera assim. É, e eu tenho que fazer dois trilhos de mesa, que são totalmente cru. Tenho que fazer um jogo de banheiro, de quatro peças. Também cru, com detalhes em vermelho mesclado e verde mesclado, né? Que são as flores e folhas. Aí, deixa eu ver o que mais eu tenho que fazer. A toalha, os dois trilhos de mesa, o jogo de banheiro azul, o jogo de banheiro cru. E eu tenho mais um pra fazer, que é um jogo de cozinha, de quatro peças. É um tom caqui, mas o caqui eu tenho, então eu não precisei mostrar. Comprei também alguns bastões de cola quente, porque eu uso muito, eu tenho que ficar comprando toda semana. Toda semana, quase eu compro cinco bastões de cola quente. Comprei também, gente, ó, essa... Ah, eu não preciso chegar a câmera perto, não só preciso chegar o bagulhinho. É pra botar no meio das flores, ó, que eu tenho esse daqui já, o... Eu tenho desse daqui, ó, que eu comprei também. Esse daqui é o grande, que eu já tenho o médio e o pequeno. Aí, agora eu comprei um maior, que é pra eu colocar naquela mega flor, ó. Que ele é maiorzinho. Eu não compro aquele inteiro, gente. Eu compro esse, que é só metade. Então, eu colo mesmo. Essa daqui é a minha baguncinha. Eu tô gravando vídeo aula, ó. Do... Tô gravando vídeo aula da Mega Flor. Daqui é um giz, tá aí no canal. Aqui é minhas florzinhas, ó. Meus restinhos de barbante. E o que eu tô usando agora, no momento. Mas tá uma baguncinha aqui. É assim mesmo, né? Por causa de crocheteiro, é assim. Então, eu vim mostrar pra vocês as comprinhas que eu fiz pra atualizar, né? E é isso. Porque sempre que eu compro alguma coisa, eu venho trazer. Então, eu comprei dez rolos desse daqui. E dois desse daqui. E aí, deu duzentos reais. Não, deu mais de duzentos reais. É, não. Deu duzentos reais. Duzentos e um pouquinho, eu acho. Alguma coisa. Alguma coisa assim. Mas, então, é isso. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se inscreve no canal. Deixa o like. Ativa as notificações pra receber as videoaulas. Do trilho de mesa. Da Mega Flor. E de várias coisinhas que eu faço também. Tá bom? Esses que eu vou fazer aqui agora, ó. Tudo eu vou tá gravando. Tá bom? Gravo videoaula. Gravo a resenha. Tá bom? Então, se inscreve aí no canal. Ativa as notificações pra receber todos os vídeos. Porque vale bastante a pena pra quem tá aí investindo no crochê. Ah, outra coisa. A menina lá da loja me falou que o que mais tá saindo agora na loja, que é uma papelaria e armarinho, né? São coisas de crochê. Barbante, ela falou que tá tendo uma saída muito grande. É, por causa da pandemia, né? Tá todo mundo em casa. Então, todo mundo em vez de fazer artesanato. Mas que bom. É bom pra nós, né? Então, é isso, gente. Se inscreve no canal. E deixa o like aí. E beijão! E se inscreve no canal.